Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O que você precisa para criar um jardim maravilhoso? Muitas plantas, lindas flores, grama fresca, mas ainda falta alguma coisa, não é mesmo? Você tem ideia do que pode ser? Se ainda lhe faltam inspirações para criar algo diferente em seu jardim, veja essas sugestões para você reaproveitar troncos e galhos secos. Além da matéria-prima que é fácil de ser encontrada, ela pode ser custo zero, já que os troncos já podem ser reaproveitados. E por meio dessa madeira reutilizada, você pode criar diversas decorações, como gazebos, pérgulas e cercas. São esses elementos que tornarão seu jardim especial e único à primeira vista. Se você quer deixar seu jardim charmoso e atraente, comece com esses elementos decorativos. Então, você encontrará uma grande variedade de ideias nessas seleções bem originais para você usar de inspirações e construir algo criativo aí no seu jardim. Seja com um design interessante, uma bela decoração, tudo pode dar um aspecto novo. Dê uma olhada nessas ótimas ideias e inspire-se. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Espero que você tenha gostado dessas sugestões. Aguardo sua presença no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau.